Dietas caseras Os papagaios são uma das aves mais populares nas casas em todos os lugares do mundo, sendo um animal de estimação muito apreciado e respeitado por quem compartilha um lar com eles. Obviamente, antes de adotar um papagaio, é conveniente consultar o Acordo da CITES e procurar o IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, para verificar se a sua posse como animal de estimação é legal. Um dos aspectos mais importantes do cuidado com os papagaios é a sua alimentação. Você sabe o que papagaio come? Neste artigo de perito animal tentaremos resolver todas as dúvidas sobre a alimentação dos papagaios, tanto em liberdade quanto em casa. Também lhe pode interessar o que pato come. Alimentação dos patos Cuidados dos papagaios Se você tem um papagaio como um animal de estimação, deve prestar certas atenções a ele. A primeira e mais importante é proporcionar a ele um ambiente limpo e organizado. Para isso, recomenda-se uma limpeza diária de sua ganhola, que precisa cumprir uma série de requisitos, ou do espaço no qual o animal vive. Além de seus poleiros, seus brinquedos... Da mesma forma, é essencial a manutenção do próprio animal, que deve estar limpo e desparasitado. É essencial monitorar o estado do bico do papagaio, pois ele continua crescendo ao longo de toda a sua vida. Se não houver desgaste natural suficiente, pode ser necessário polir e aparar. Há algo que deve ser feito ou preferencialmente por um profissional veterinário. Para favorecer o desgaste do bico de um papagaio e evitar um crescimento desproporcional, é recomendável deixar itens e brinquedos em sua ganhola com os quais ele possa lixar seus bicos e unhas. Alguns brinquedos apropriados para isso são madeiras naturais ou papelão. Os papagais são anívoros. Na realidade, os papagais são animais frugívoros, ou seja, sua dieta é composta principalmente por frutos. Embora a alimentação de papagais se baseie principalmente na ingestão de frutos, eles também podem comer sementes, verduras e legumes. É importante destacar que os papagais pertencem à família Psittacidae, que abrange um grande número de espécies, mais de 350 cada. Uma delas com suas peculiaridades que naturalmente afetam sua alimentação. Fazem parte dessa família as araras e os periquitos, por exemplo, onde os papagais vivem. Os papagais selvagens habitam regiões de clima quente em todo o mundo. Eles estão espalhados por vários territórios na América Central e do Sul, Austrália, Sul da Ásia e África, onde se concentra uma imensa variedade de espécies adaptadas a diversos habitais. Portanto, a alimentação do papagaio selvagem dependerá em grande parte dos recursos disponíveis em seu habitat, como veremos abaixo. O que papagaio come em liberdade. Um papagaio selvagem se alimenta adaptando-se aos recursos presentes no ambiente em que vive. Fundamentalmente, aqui listamos o que papagaio come, frutas, flores, verduras frescas, grãos, sementes. No entanto, os especialistas destacam a grande preferência dos papagais pela ingestão de sementes inoses, uma vez que são realmente deliciosas e muito nutritivas, dando-lhes energia para continuar procurando alimentos na natureza. O que papagaio come na floresta. Na floresta, os papagais têm uma grande variedade de alimentos à sua disposição, pois podem consumir uma grande diversidade de plantas. Existem inúmeras espécies de flores e árvores frutíferas. Então a dieta de um papagaio da floresta se destaca por sua versatilidade. O que papagaio filhote come. Assim como os filhotes e crias de praticamente qualquer espécie animal, eles precisam de uma alimentação específica e diferente da de um adulto da mesma espécie. A comida para papagaio filhote pode ser um mingau de frutas caseiro, mas apenas em casos de emergência. O mais recomendado e saudável é recorrer a preparações elaboradas especificamente para atender às necessidades dos filhotes de papagaio. Essas pastas contêm uma alta porcentagem de proteína, muito importante para o correto desenvolvimento das crias. Você pode comprá-las em centros veterinários ou lojas especializadas em produtos para animais. Embora a embalagem indique a forma específica de preparação, eles são preparados misturando a massa com água morna previamente fervida ou purificada, eliminando assim o cloro, e as porções necessárias devem ser preparadas para cada ingestão, que ocorrem a cada 2 a 3 horas aproximadamente. Para saber com que frequência alimentá-los, é melhor se guiar por seus próprios instintos, pois quando sentem fome, eles começam a emitir sons e, assim, você saberá a hora de dar comida para o papagaio filhote. A pasta deve ser cremosa, nem muito líquida nem muito densa, pois, caso contrário, o pequeno papagaio não conseguirá engoli-la de maneira adequada. Alimentação do papagaio doméstico A alimentação do papagaio doméstico deve ser variada e controlada. É importante que seja equilibrada, porque a maioria deles tende a comer demais, desenvolvendo sobrepeso e obesidade, que são muito prejudiciais à saúde. Isso é especialmente comum quando há maior quantidade de alimentos apetitosos, como certas nozes. Em geral, a alimentação diária dos papagaios domésticos deve ser dividida da seguinte forma, 75% de frutas e legumes, 20% de ração e apenas 5% da dieta deve ser composta por prêmios e recompensas, o que comem os diferentes tipos de papagaio. Agora, dependendo do tipo de papagaio, bem como do seu tamanho, sua dieta varia um pouco o que os papagaios cinzentos comem. No caso dos papagaios cinzentos, as proporções mudam um pouco em relação às genéricas que fornecemos na sessão anteriores, pois estima-se que as proporções ideais sejam 60% de ração, 30% de verduras e frutas, 10% de sementes e legumes, preferencialmente cozidos ou germinados, o que os papagaios australianos comem. Os papagaios australianos, mais conhecidos como periquitos australianos, têm uma dieta semelhante à genérica mencionada anteriormente. Em cativeiro, ou seja, como animais de estimação, os especialistas recomendam alimentá-los a base de sementes, como opiste, milho ou aveia, complementando a dieta com a ingestão de vegetais, como cenoura, brócolis, tupino ou acelga, dados os benefícios que oferecem. E frutas, embora estes sejam mais pontuais, além disso, deve-se notar que, no caso dos periquitos australianos, e toranja é tóxica para eles. Por outro lado, algo muito recomendável é dar a eles a pasta para filhotes, mesmo quando adultos, em dois momentos, como as épocas em que as temperaturas ficam muito frias e durante a estação reprodutiva, pois nesses casos eles precisam de mais proteína e energia. Frutas para papagaio O que o papagaio come, como já vimos, deve ser diversificado. Eles amam todos os tipos de sementes, mas preste atenção à semente de girassol, que é pobre em nutrientes e tem um alto teor de gordura. Por isso deve ser oferecida moderadamente à ave. Entre as frutas para papagaio que podemos oferecer, estão aquelas que podem ser dadas diariamente e, as outras, com menor frequência. Dois pontos, legumes e verduras que papagaio pode comer. Há diversos legumes que o papagaio pode comer. Entre eles, estão, abóbora, abobrinha, cenoura, batata, brócolis, espinafre, couve-flora, selga, rabanete e aipo. Alimentos proibidos para papagaios Existem certos alimentos que nunca devem ser dados para um papagaio porque são potencialmente prejudiciais e até letais em certas quantidades. Os alimentos proibidos para papagaio são, refrigerantes, bebidas alcoólicas, café, sal, cacau ou chocolate, açúcar e doces, laticínios, peixe, carne, frituras, comidas que contêm aditivos ou colorantes, conservas e especiarias. Talvez até aqui, sabendo que sua alimentação deve ser baseada em alimentos tão naturais quanto possível, seja senso comum que os itens acima sejam prejudiciais a eles. No entanto, existem outros itens que podem parecer bons, mas são igualmente prejudiciais a alho, cebola, berinjela, abacate, tubérculos cruz, sementes de frutas, como peras ou maçãs. Para mais informações, você pode consultar este outro artigo do perito animal sobre alimentos proibidos para papagaios, onde falamos com mais detalhes sobre o que os papagaios podem e não podem comer, bem como os sintomas de intoxiação em papagaios. No vídeo abaixo, você vai conhecer o papagaio mais inteligente do mundo. Confira, se deseja ler mais artigos parecidos ao que papagai come, recomendamos-lhe que entre na nossa seção de dietas caseiras. Referências National Geographic www.ILT.com www.ILT.com